O outro trem tá vindo É legal, não É legal É legal, não Próxima parada Estação de Aimorés Tempo máximo de permanência Quatro minutos Senhores passageiros Favor conferir Se estão de posse De todos os seus pertences Tenham cuidado com o desnível existente Entre o trem E a plataforma Nesta estação Ainda bem que eu tinha tráguas aqui, eu coloquei dentro daquela luz, mas foi uma saldação Molhou quase dentro E trouxe o fabricantinho também E aí E aí E aí Guai que você me largou na mão, hein? Filha, vai fechar o restaurante? Já fechou, né? Fechou, já. Pois é. Bom pedido com a senhora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.